Ponte Preta Em que para ela vencer significará sobrevida na competição Lembrando que em caso de derrota a ponte matematicamente cai nesta rodada Portanto tem que vencer E é claro que em meio a tudo isso é difícil encontrar alguém sorrindo A fase não é para sorrir evidentemente Pelo contrário é para muita atenção, tensão e concentração absolutas Quando a fase é ruim fica difícil achar um sorriso no desembarque do time A zona do rebaixamento incomoda demais Não é fácil você passar uma semana assim Nessa situação a cabeça fica milhão Ninguém quer estar nessa situação, ninguém, ninguém mesmo Ninguém queria, mas vocês estão vivendo tudo isso, Luan E parece que não tem fim Na última rodada, segunda-feira lá no Rio de Janeiro Mais uma derrota com mais um lance emblemático O jogo estava 0x0 quando o Naldo Aos 30 minutos de jogo deu um carrinho próximo ao meio campo O lance seguiu e 12 segundos depois Deu outro carrinho próximo à área da Macaca O árbitro deu um amarelo para cada lance O Naldo acabou sendo expulso Com um a menos, a Ponte Preta sofreu no Maracanã Douglas abriu o placar para o Fluminense E Henrique Dourado fez o segundo Infelizmente não saímos com a vitória, que era o nosso principal foco Mais uma vez, a bolsa da Ponte Preta voltou de uma viagem vazia Sem nenhum ponto A chance de rebaixamento aumentou, é mais de 80% Mesmo assim, ninguém na Macaca jogou a toalha Estamos vivos, estamos vivos Agora o confronto direto está contra o Vitória É um jogo importante E ganhando dele a gente sai da zona Ganhando dele a gente sai da zona Depois a gente decide na última partida Então estamos vivos A vontade joga contra as possibilidades A Ponte Preta tem que vencer os dois jogos que faltam E torcer para o esporte, que vem logo abaixo Não ter um desempenho superior ao da Macaca Senão, o time pernambucano pode ultrapassar a Ponte Preta no saldo de gols Mas antes, as primeiras coisas, né? Domingo, tem o Vitória pela frente, em casa Uma partida que os próprios jogadores estão chamando de o jogo da vida Jogo da vida, né? Jogo da vida, para nós é o último jogo E vamos com tudo para cima deles Está correto o raciocínio do Luan Pérez Afinal de contas, esse é o jogo que credenciará a Ponte Preta Para chegar na última rodada contra o Vasco no Rio de Janeiro Com chances de escapar do rebaixamento Passa necessariamente por esse jogo de domingo Contra o Vitória no estádio Moisés Lucarelli É fundamental vencer Porque vencendo a Ponte Preta, dependendo do resultado E eu não acredito que o esporte consiga vencer o Fluminense no Maracanã A Ponte, ela sai do rebaixamento nessa rodada Enfim, são as probabilidades O que é importante, é uma preparação muito bem feita Do ponto de vista técnico, tático e emocional Muito importante a questão psicológica, Edu Saber que é um jogo que tem esse tamanho, esse peso De uma trajetória que começou lá em maio E agora precisa, os jogadores têm que tentar pelo menos terminar De uma forma positiva, mantendo a macaca na primeira divisão Já pintou aqui o globesport.com barracampinas Tem conteúdo lá sobre isso também, né? Com certeza, vamos então até a redação do nosso globesport.com barracampinas Aí está o nosso Heitor Esmeriz Essas simulações, né Heitor? Caso de vitória, em caso de derrota, em caso de empate Esse é o nosso conteúdo, conta pra gente Boa tarde, um abraço pra você Boa tarde É isso mesmo, boa tarde Oswaldo, boa tarde Edu A gente detalhou tudo isso que vocês acabaram de falar Em uma matéria aqui no globesport.com barracampinas Que a gente mostra que o futuro da Ponte está em jogo no domingo Ela pode tanto ganhar uma sobrevida na luta contra o rebaixamento Como pode sacramentar de vez a queda pra série B A gente avaliou os cenários diante dos três resultados possíveis Caso de vitória, empate ou derrota E também a gente mostra o caminho pro pessoal fazer o simulador Do campeonato brasileiro Pode projetar os resultados das duas rodadas finais do Brasileirão Pra ver se a Ponte Preta escapa ou cai pra série B do brasileiro Oswaldo, que eu acho que vai ter de Ponte Pretano Simulando essas possibilidades até domingo Pelo menos umas 20 vezes vai ter Ponte Pretano entrando aí Pra ver se consegue achar uma combinação possível De tirar a Ponte desse sufoco, né? Nessa hora todo mundo vira matemático, né? É ponta que não acaba mais É, vai ali justamente e entra no conteúdo E do conteúdo vai até o simulador Justamente pra fazer as situações Vitória da Ponte contra Vitória Empate no esporte, derrota do Havaí São muitas variáveis, né? Curitiba perdendo pro São Paulo também, né? Uma secadinha no Curitiba, não custa nada Pra nós, o São Paulo já tá sossegado Mas o jogo é lá no Paraná, enfim Agora todas as possibilidades são possíveis São duas rodadas pela frente, né, Heitor? É isso mesmo, é tudo ou nada no domingo pra Ponte Diretoria vai fazer promoção de ingressos R$ 6,00 a inteira E R$ 3,00 a meia no GloboSport.com Barra Campinas E a gente também mostra como e onde comprar esses ingressos Combinado Obrigado, Heitor, por toda a participação Todas as informações Abração pra você, pra toda a nossa galera aí no G1 GloboSport.com Barra Campinas Ponte Pretano vai lá Faz a simulação Monta vitória sobre vitória Empate, enfim Tudo isso Só no Ponte Pretano Imagina que não vai colocar derrota, né, rapaziada? Claro, aí não Vai dar azar, pelo amor de Deus Vida que segue Vida que segue E aí Obrigado.